E nós... Tá com saudade de sair com o paredão com as suas amigas Deu saudade, né, filha? Com saudade, né, filha? Curtir o paredão e curtir com as suas amigas Deu saudade, né, filha? Deu saudade, né, filha? No paredão Vem de quadrão, de quadrão no paredão Vem de quadrão, de quadrão, meu xerê Vem de quadrão, de quadrão Vem de quadrão Vem de quadrão, de quadrão no paredão Vem de quadrão, de quadrão no paredão Vem de quadrão, de quadrão no paredão Chora a viola, tá? Chora a viola Oh, oh, aquela da buquirana, aquela da buquirana Oh, oh, é essa vez? Oh, 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 oh Um passinho de Neca e Coscó Oh, 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 oh Olha o swing, vem, 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 aí, ó O casal da favela Que nunca anda só Favela já abraçou Neca e Coscó O casal da favela Que estourou na internet Neca e Coscó Oh, oh, oi Oh, oh, oh Onde Neca e Coscó Chora a viola, tá? Vou dar um abraço aqui pra Du, boneca Don Franklin Os meninos tão uma porra de uma dança Que eles comem, vai lá, dança Tão uma porra que levanta a perna assim, ó Eu tô pesado, não aguento Oh, 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 oh Um passinho de Neca e Coscó Oh, 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 oh Um passinho de Neca e Coscó Oh, oh, oh É a festa da língua, Rodaro É o Nia que chega em casa E dá choque no seu sistema Eu vou te levar pra casa Não me arruma problema Tu pediu pra eu botar E eu boto com pressão Então vai sacola Raba na raba Toma tapão Toma e balança É agora, novinha, vim que vem Bota, 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 bota Com pressão Bota, 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 bota Bota na raba, tomata Bota, 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 bota Bota, bota Acelerou, vai, novinha, vai, vai, vai Bota, 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 bota Bota, 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 bota Com pressão Bota, bota Alô, Niaque Tamo junto, irmão Bota, 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 bota com pressão Bota, bota, bota É a minha que chega em casa e dá choque no seu sistema Eu te levo pra casa, não me arruma problema Tu pediu pra eu botar e eu boto com pressão Então vai sacolhar, rama na rama, toma da pão Então vai me... Chegou o momento, Salvador, agora não ouviu lá Bota, 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 bota Bota, 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 bota na rama, toma da pão Bota, bota, bota Com pressão Acelerou, vá Bota, 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 bota Com pressão Bota, 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 bota na rama, toma da pão Bota, 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 bota Compressão Mais uma vez, vai, 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 vai Bota, 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 bota Bota, porta, botta, bota Quando passar a quarentena, quero ver geral nas praias. Tá pertinho, isso tudo vai passar. Isso tudo vai passar. Presta atenção aí, ó. Na praia da Ribeira, ela inclina a Raba. E em Itapuã, ela inclina a Raba. Na praia de Piripiri, ela inclina a Raba. Vou lá em Arbep, ela injora a Raba. Em Itapuã, 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 em Itapuã. Na cara da Zé Calcada, em Itapuã. Eita, de fora! Em Itapuã, em Itapuã, em Itapuã. Tem um sucesso, hein? Na cara da Zé Calcada, em Itapuã, em Itapuã. Música de trabalho, música de trabalho, hein? Na cara da Zé Calcada, em Itapuã, em Itapuã, em Itapuã, em Itapuã, em Itapuã. Chora a viola, chora a viola. Vai começar a disputa no Instagram, quero ver vídeos no Instagram. A menina de cada bárrio. A novinha da Ribeira, ela impina a Raba. Vou lá de Cajazeiras, ela impina a Raba. o lá de fortaleza a novinha de são paulo é limpe na raba em pina 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 novinha na cara da zé calcada em pina raba em pina raba que cheirinho desse céu e na cara da zé calcada em pina raba em pina raba na cara da zé calcada em pina raba em pina raba em pina raba vindo swing vindo swing vindo a menina de capoã é limpe na raba na praia da rimeira é limpe na raba na praia do canta calo é limpe na raba pra lá do uruguai ela joga raba em pina 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 raba na cara da zé calcada em pina raba 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 em pina r Empinarraba, empinarraba sucesso Essa é sucesso Tá rolando a parada diferenciada Tá fazendo um passinho, é gostoso Rebola teu corpo, esse é o movimento Rolando a parada diferenciada Tá fazendo um passinho, é gostoso Rebola teu corpo, esse é o movimento Você quer aprender Meu parceiro Ronaldinho Gaúcho O link tá na bio Olhou, desceu, parou, subiu Faz a batedeira de latinho Sucesso Batedeira de latinho Faz a batedeira de latinho Na batedeira, batedeira, batedeira Na batedeira, na batedeira Na batedeira, na batedeira Faz a batedeira de latinho Na batedeira de latinho Faz a batedeira de latinho No swing Tá rolando a parada diferenciada Diferenciada Geralt tá fazendo um passinho, é gostoso Rebola teu corpo, esse é o movimento Diferenciada Geralt tá fazendo um passinho, é gostoso Esse é o movimento Esse é o movimento Você vai aprender O link tá na bio Olhou, desceu, parou, subiu Faz a batedeira de latinho Faz a batedeira de latinho Faz a batedeira de latinho Essa é sucesso, bebê Faz a batedeira de latinho Vai, mãe Faz a batedeira de latinho Faz a batedeira, 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 batedeira Vai, mãe Na batedeira, na batedeira, na batedeira Caramba Faz a batedeira de latinho Faz a batedeira de latinho Tá rolando uma disputa entre amante e a fiel Bate para o Ipa pra quem leva esse troféu Tá rolando uma disputa entre amante e a fiel Bate para o Ipa pra quem leva esse troféu Ó, hoje é sem caô, hoje é sem agonia Ó, quem senta melhor, tira o pai da putaria Quem senta melhor, tira o pai da putaria Quem senta melhor, tira o pai da ousadia Ó, quem senta melhor, vai, 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 vai Quem senta melhor, tira o pai da ousadia Quem senta melhor, tira o pai da putaria Tá rolando uma disputa entre a amante e a fiel Bate, parou e papar, quem leva esse troféu Tá rolando uma disputa entre a amante e a fiel Bate, parou e papar, quem leva esse troféu Hoje é sem caô, hoje é sem agudia Quem senta melhor, tira o pai da putaria Quem senta melhor, tira o pai da lua Quem senta melhor, tira o pai da putaria Quem senta melhor, tira o pai da putaria Quem senta melhor, tira o pai da putaria Quem senta melhor, tira o pai da osadinha Quem senta melhor, tira o pai da osadinha Quem senta melhor, tira o pai da putaria Quem senta melhor, tira o pai da putaria Quem senta melhor, tira o pai da putaria Me senta melhor, tira o pai da osadinha Quem senta melhor, tira o pai da osadinha Quem senta melhor, tira o pai da osadinha Além de cantor, eu sou bombeiro, viu, bebê? Bombeiro. Presta atenção, ó. Eu sempre jogo água, ela joga gasolina. Tá pegando fogo o corpo dessa menina. Eu sempre jogo água, ela joga gasolina. Tá pegando fogo dessa menina. Magna becador, magna becador. Eu sou bombeiro, amor. Eu não sou cantor. Magna becador, magna becador. Eu sou bombeiro, amor. Eu não sou cantor. Tá pegando fogo a pepeca dessa novinha. Mas tá pegando fogo. Toma, 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 toma. Toma, 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 Joga gasolina, tá pegando fogo pro corpo dessa menina Eu sempre jogo água, ela joga gasolina Mas tá pegando fogo, é pegada essa menina Magna de cantor, magna de cantor Não, eu sou bombeiro, amor, eu não sou cantor Magna de cantor, magna de cantor Eu sou bombeiro, amor, eu não sou cantor Mas tá pegando fogo, é pegada essa menina Mas tá pegando fogo, é pegada Toma, 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 toma Verada, putzaria, toma, toma 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 Tom A primeira coisa que você vai fazer é o quê? Faredão, gatinho. E você, Yasmin? Quando passar a quarentena, a primeira coisa que você vai fazer é o quê? Comer água e faredão. Gostei. A brava vai na pizzaria, né, mãe? Ó, a primeira coisa que eu vou fazer é pra uma festa de faredão. E você, Jabila? Ó, quando passa a quarentena, ela vai sentar no bar, vai sentar no bar, vai sentar no bar. Mas a vontade dela é de sentar em outro lugar. Oi, meu Drulo. Essa é a nova, Viver Sagra. Meu Drulo. Quando passa a quarentena, ela vai sentar no bar, vai sentar no bar, vai sentar no bar. Mas a vontade dela é de sentar em outro lugar. Em outro lugar. Em outro lugar. Quando chega no paredão, vai, vai, vai. É que você senta. Sempre senta, 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 ela não para de... Você é tua mãe Você é tua mãe E festa de paredão, não para não Vai mãe, vai mãe Senta, senta, senta Senta, senta, sem parar Senta, senta, senta Ela não para de sentar Senta, senta, senta Senta, senta, senta Senta, senta, senta Não para não, Frozen Senta, senta, senta Sacra Produções O Homem do Povo Senta, senta, senta O melhor swing do Brasil Quando passa a quarentena Ela vai sentar no bar Senta no bar Senta no bar Passa a quarentena Em outro lugar Em outro lugar Quando passa a quarentena Ela vai sentar no bar Vai sentar no bar Vai sentar no bar Mas a vontade dela É de sentar em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Vá, 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 Sem prazer, sem parar Assim, ok A, a, e, oi Chama no sonho, velho Baixou, Antara, baixou, baixou Mano um abraço aqui, meu irmão, Ronaldinho Gaúcho, hein O homem tá na casa, viu R10, tamo junto, meu irmão Mais uma nova, bebê Viagem Aí, bebê Na quarentena o São João é bem de casa Na quarentena o São João Na quarentena o São João é bem de casa Quarentena Eu quero é comer a água É um pau na quente Um pau na gelada É um pau na quente É um pau na quente Um pau na gelada É um pau na quente Vai, 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 vai É um pau na quente Um pau na gelada É um pau na quente Um pau na gelada É um pau na quente Um pau na gelada É um pau na quente Olha o swing Na quarentena o São João, em casa pode Na quarentena o São João Essa é do meu parceiro, meu irmão Cart love, essa é do meu parceiro, meu irmão Eu quero é comer água, lá, 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 lá É um pau na quente, um pau na gelada É um pau na quente Vai, mãe, vai, mãe, vai, mãe, vai, mãe É um pau na quente, um pau na gelada É um pau na quente, um pau na gelada É um pau na quente, um pau na gelada É um pau na quente, um pau na gelada É um pauta quente, um pauta gelada É um pauta quente, um pauta gelada É um pauta quente, um pauta quente A Barbie tá diferente, a Barbie tá diferente Ela não quer saber do quem, ela quer só dar um pente A Barbie tá diferente, a Barbie tá diferente Ela não quer saber do quem, ela só quer dar um pente A barbe tá diferente, ela não quer saber do quê Ela quer só dar um pente A barbe tá diferente, a barbe Ela não quer saber do quê Ela só quer dar um pente, pente, pente Pente, 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 pente É a cansa, né? Pente, 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 pente Então Araújo, sucesso Essa vai tocar no palitão, hein? Vai mãe, vai Pente, 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 pente Pente, pente, pente Pente, pente, pente Pente, pente, pente Essa música eu vou cantar agora A grande composição do nosso personista Emerson Tibau Música nova Essa é boa, né? Dentro do carro você bota a mão Dentro do carro você bota a mão Como é? Começa mesmo? Ah, parou Bota a mão no carro Vem ficar de quarto Bota a mão no carro E ficar de quarto Ela bota a mão no carro E ficar de quarto Ela bota a mão no carro E ficar de quarto Bota a mão Bota a mão, bota a mão no carro, bota a mão Sucesso! Fica de quatro Bota a mão, bota a mão no carro, bota a mão Vai, 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 vai Bota a mão O maestro! Falou no açúcar! Fica de quatro, bota a mão Isso é pra Gordão da Bahia, legal! Dentro do carro você bota a mão E vai logo ficando de quatro Dentro do carro você bota a mão E vai logo ficando de quatro Bota a mão no carro E fica de quatro Bota a mão no carro E fica de quatro Ela bota a mão no carro E fica de quatro Ela bota a mão no carro É pra tocar no paredão, vem que vem! Bota a mão Bota a mão no carro Bota a mão, de quatro Bota a mão, bota a mão no carro Bota a mão, bota a mão no carro Bota a mão, e fica de quatro Bota a mão, bota a mão no carro E fica de quatro Bota a mão, bota a mão no carro Bota a mão, e fica de quatro Bota a mão, bota a mão no carro Bota a mão Sucesso!